Se inscreve, deixa o like que se inscreve, quem não se inscrever é calvo, quem não se inscrever é corno, quem não deixar o like é calvo e corno. Fala seus vídeos, tudo bem? Bom, vocês começando mais um vídeo aqui no canal. E vocês me pediram muito, um dos últimos vídeos do canal que mais teve likes, que mais teve comentários, foi da M.Scarlet no Roblox. E hoje estamos aqui de novo no canal da M.Scarlet pra reagir à minha primeira festa no Roblox. Você já foi numa festa no Roblox? Eu já fui numa festa no Roblox? Quem já foi numa festa no Roblox? A gente vai numa festa no Roblox? Você é o Roblox? Quem é o Roblox? Você joga Roblox? Eu jogo Roblox? Quem joga Roblox? M.Scarlet joga Roblox? Você é o Roblox? Quem joga Roblox? A M.Scarlet no Roblox? Eu Roblox no bloco? Ah, Robloquim. Ai, Carlum Apelão. Já chegamos como nos vídeos? A gente já chega dando like, a gente já é inscrito. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vem se inscrever. A gente vai ser o maior canal do YouTube esse ano. Se você ainda não sabe, você está assistindo a live, o vídeo do maior YouTuber de 2024. Quem acredita, digita eu. Eu não vou me mexer até isso aqui, só tem eu. É isso! É isso, chat! Nós vamos ser o maior YouTuber de 2024. Então, se você quiser fazer parte... A luz caiu, viu? Até a luz acredita, chat. Até a luz sabe que a gente vai ser o maior canal de 2024. Então, se você quiser fazer parte dessa tropa, se você quiser participar do maior canal de 2024, 2024, que é o do Carlos Santana, se inscreve aí. Deixa o like e manda esse vídeo para dois amigos. Fechou, chat? Vamos te dar o like, vamos te dar o play. Oi! Bem-vindo, bem-vindo ao primeiro vídeo de Emi Scarlett no Roblox. Ela nunca tinha jogado, olha. CCzinho gostoso. Pessoal, o primeiro vídeo longo de Roblox aqui no canal. E nada melhor do que dar uma festa para a gente aproveitar da melhor forma. Eu já estou toda produzida para a festa e olhem só o meu look. Eu vou criar a conta no Roblox. Eu sou a própria Barbie Girl. Sou a Barbie Girl. Se você quer ser meu namorado, fica ligado. Presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Anda, Barbie, come on, Barbie. Já vou, já vou. Anda, Barbie, come on, Barbie. Já vou, já vou. Me entreguei demais aqui. Não, peraí. Deixa eu recuperar a postura aqui. Sou malandro, cara! Vamos para a parte da maquiagem, meninos. Calma, segura o coração. Oi, meninas, tudo bom. Calma, gente, calma. Olha a maquiagem da gata. Olha a maquiagem. Oi, meninos. Nossa, tudo bom. Torobal, meninos. Mas sem enrolação, vamos para a festa porque eu estou ansiosa. Está enrolando, está enrolando. É a primeira vez que eu vou dar uma festa no Roblox. Eu não sei como é que funciona mais ou menos. E eu quero ver quem aqui vai vir para a festa. Gente, mas antes de qualquer coisa, já deixa a curtida no vídeo. Já deixa o like. Porque isso me ajuda muito. Então para o vídeo agora. Ajuda muito, para o vídeo. Parei. E agora? Ih, está paurada. Ela não pode falar para eu disparar. Como eu sou engraçado. Eu sou muito piadista, né? Quando eu fizer a minha festa no Roblox, chat. Vocês vão na minha festa no Roblox? Deixa o like e se inscreve. Quero ver. Quero ver. Comenta aí quem vai na minha festa no Roblox. Fala Carlinhos. Tio Carlinhos. Eu vou na sua festa no Roblox. Guardo meu convite. Quero só ver quem vai na minha festa no Roblox. Eu vou alugar a maior mansão do Roblox. Eu vou fechar o servidor inteiro. Uma cidade inteira. Eu vou ser o dono do Roblox. Eu vou comprar. Cadê? Cadê o dono do Roblox? Liga para ele. Passa no cartão. Pode passar no meu cartão. Não, não, não. Eu compro o Roblox inteiro. Tudo meu. Tudo meu. Não quero saber. Não quero. Não quero. É meu. É meu. Comprei o jogo. É meu. Agora o jogo é meu. Só vai jogar quem eu quiser. Pode parar. Então, enquanto eu estou falando aqui. Já sobe e deixa a curtida aqui no vídeo, cara. Já deixei. Tem que deixar a curtida no vídeo. Já deixei. No comentário. Você vê se você... Vamos ver quantas curtidas ela teve nesse vídeo. Oh, 150 mil. Não, eu acho legal quem comenta. Né? A tropa do comentário. Sempre tem aquela tropa do comentário. E também tem aquela tropa que fica o vídeo todo, ó. Assistindo o vídeo nos comentários, né? Então, pessoal. Se inscreve no canal. Deixa a curtida. Você é da tropa do like. Da tropa que comenta. E se quiser, deixa o comentário também pra ajudar. E além disso, eu vou deixar aqui o meu Instagram na tela. Eu sou das três. Opa, muito bom. Eu não deixei meu Instagram. E vocês já me seguem no Instagram? Arroba Carlos. Se digitar arroba Carlos, sou eu. Ah, eu sou chique, bem. Eu sou chique, bem. Vocês acham o quê? Vocês acham o quê? Meu Instagram é chique, bem. Olha isso, bem. Bem, fala de mim, bem. Olha aqui, bem. Você tá vendo qual que é o arroba do gato, bem? Olha aqui, bem. Arroba Carlos. Eu sou o único Carlos do mundo. Aqui, ó. Carlos. Carlos. Tá vendo aqui? Tá vendo o azulzinho? Porque eu sou famoso. Eu sou rica. Eu sou verificada. Me respeita. 1.7 milhões de seguidores. Respeita. Me respeita porque eu sou chique, bem. Arroba Carlos. Somente eu. Não tem outro Carlos no mundo. Eu sou o primeiro Carlos do mundo e único. Respeita, Carlos. 150 mil seguidores no Instagram. Eu vou dar uma festa e convidar a galera do Insta. Quem não tiver Instagram, tá tudo bem também, pessoal. Eu sei que tem gente que não usa Instagram. E tá tudo bem. Terminando esse vídeo, a gente reage a Emily Vick possuída. Beleza. E agora, vamos pro vídeo. Roda a vinheta. Eu vejo todas as suas fotos no Instagram. Será que a produção mudou a vinheta? Ah, eu sou a produção. A primeira coisa que vamos começar fazendo, antes de iniciar essa festa, obviamente vai ser fazer... Essa cabeça. Olha o que tá... Mano, sério. Eu não é possível. Ô, chat, me fala uma coisa, chat. Você que joga Roblox. Não é possível criar uma carinha mais bonita? Não é possível. A Amy Scarlett criou esse boneco de brincadeira, né? Ela não criou isso de verdade. Ela não acha essa boneca bonita. Ela criou essa cabeçuda aí de zoeira, né? Porque não é possível, chat. É possível, né? Criar um boneco mais bonito. É uma limpeza da casa. Vamos limpar essa casa aqui, né? Empregada. Que trabalha até no dia de domingo. Gente, isso aqui foi na minha casa? Foi aqui? Não, tá tudo bem, eu acho. Eita. Não tá tudo bem, nem um pouco. Isso aqui era a minha casa. Isso aqui era a minha casa. Roubou meu cofre. Que isso? Imaginal. Que isso dá pra roubar? Serpente. Eu fui roubada? E cadê esse pil... Vem cá, ó. Vem cá, ó, serpente. Vem aqui conversar comigo. Não vou te banir, não. Vem cá, vou conversar com você. Ô. A papai não tava trancada? Como é que ela passou? E o pior ainda é que ela me roubou e é a minha vizinha. Ah, peraí que eu vou pegar um negócio pra resolver essa situação. Peraí, gente, peraí. Essa explosão aqui foi a mulher roubando a casa dela e metendo o louco e vazou. É isso mesmo? Gente, isso aqui foi na minha casa. Caraca, uma explosão. Foi aqui. Não, tá tudo bem, eu acho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Caraca, o que é isso? Não, tá tudo bem, nem um pouco. Isso aqui era a minha casa. Isso aqui era a minha casa. Pode, MP, não roubou seu cofre. Marginal. Serpente. Dá pra roubar até botar fogo. Eu fui roubada? E cadê esse pil... Vem cá, ó. Vem cá, ó, serpente. Vem aqui conversar comigo. Não vou te banir, não. Vem cá, vou conversar com você. Pega ela, pega ladrão, pega ladrão. Ela passou a porta. A porta não tava trancada, conseguiu? E aí ela foi embora e meteu o tchau. E o pior ainda é que ela me roubou e é a minha vizinha. Ah, peraí que eu vou pegar um negócio pra resolver essa situação. Ah, peraí, gente, rapidão. Ela foi roubada. Acabaram de roubar o cofre dela. Mas quem roubou o cofre dela rouba dinheiro, rouba robux, rouba o quê? Quando você rouba alguém no Robux, a casa de alguém no Roblox, o que que rouba? Rouba dinheiro falso? Não rouba, não, só rouba, é só nada. Ah, não rouba alguma coisa de fato, então, é isso? É só, tipo, pra ter uma interação dentro do jogo que você roubou. Ah. Melhor resolver isso da melhor forma. Vamos resolver isso de uma forma amigável que é melhor pra todo mundo. Com certeza, vai ser muito melhor isso aqui. Uma martelada, talvez, né, ela vai fazer... Gente, eu acho que vocês são muito novos pra saber disso. Mas eu espero que vocês saibam, peraí. Emily Garcia Martelo. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Fala, aqui, ó. Até o Luke. Até o Luke, aqui, ó. Olha lá, gente. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Isso, cara, ela vai dar uma martelada na menina. Vamos lá procurar essa vizinha calça. Ela já saiu daqui e ficou com medo, né? Eu acho que ela correu pra algum lugar e se escondeu, com certeza. Então, ela fugiu, né? Mas tudo bem, então. Vou guardar meu martelinho aqui. Na hora que eu precisar, eu pego ele. Agora, eu vou voltar pra arrumar minha casa, porque já, já vai ficar de noite e eu preciso dar essa fecha. Então, deixa eu continuar minha limpeza aqui de milhões, né? Tá linda, que linda, que linda, que linda, que linda. Dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Eu não vou cantar e vou só enrolar Enquanto você no like vai clicar Quem falar mal é porque tá com inveja A casa está pronta Agora eu vou trocar a placa da casa Vou colocar que vai ter uma festa aqui Agora vamos chamar os convidados Começando pela vizinha Ela vai chamar a vizinha que roubou ela Peraí, vou fazer uma festa Quem que vai ser a primeira pessoa que eu vou chamar A vizinha que me roubou Virou Ana Castela Vamos para o nosso próximo vizinho Ela não sabe o que ela vai perder na vida dela Eita, que ele atendeu, gente Vizinho Vou dar uma festa Quer vir? Sim Tô muito feliz Você vai na festa da Miss Carlet Eu vou na festa da Miss Carlet Tô indo, tchau Essa aqui é a casa 24 Ah, deve ser ele Ai meu Deus do céu, um mandraque Moço Quer vir pra minha festa? Ah, sua serpente Peraí que eu vou dar o seu Casa nova, né? Casa nova Peraí que eu vou ver se tá sua casa Ela vai roubar a casa dele Tá me ignorando, tá achando que tá na Disney? Sai da casa dele Vou te dar o seu aqui Pra ficar logo esperto, tá ligado? Que isso? Poxa, caça ao grosso Poxa, caça ao grosso Poxa, caça ao grosso Que que aconteceu aqui, chat? Pra ficar logo esperto, tá ligado? Poxa, caça ao grosso Poxa, caça ao grosso Finalmente chegou Que que ela fez na casa do cara? Ela roubou o cofre dele? Ela fez igual a menina fez na casa dela? Amy Scarlett, você não pode roubar a casa dos outros, Amy Scarlett Chegou a primeira convidada da minha festa E o pior é que eu nem convidei ela Amy é você? Amy é você? Sou eu Quer vir pra minha festa? Eba Olá, pode entrar Finalmente tem muitos convidados chegando É aqui a festa? É aqui Tá cega, rapaz? Aqui parece mais um lixeiro Eu ia, eu ia Eu ia falar que a Amy foi muito fila da mãe Porque a menina falou É aqui a festa? É aqui a festa? Daí ela foi mó grossona Tá cega, rapaz? Paz Mas aí a mina mereceu A mina lançou Nossa, tua casa parece um lixeiro Parece mais um lixeiro Tá sonhando no espelho, é? Ou confundiu com a sua casa? Minha casa é chique e linda Não adianta a casa ser chique e linda E você ser horrorosa Sou mais bonita que você Eita Quem te iludiu assim, gata? Sua avó? Treta Meu ex que falou Por isso que ele é ex Cara A Amy Scarlett É muito boa Porque ela não tá nem aí Ela sabe que deve ser as crianças Que tá ali Ela não tá nem aí Ela joga na cara Ela não tá nem aí Ai, tu vai ser grossa comigo Criancinha cabeçuda Toma, cocudo Ela não tá nem aí Pra as crianças cabeçudas E mais uma coisa Sai da minha casa Toma, banhe ela Porque eu não convidei um rato Pois não vou sair Ah, não vai? Pera aí que eu resolvo Ah, não vai? Dá ali nela Jesus, ela vai pegar o martelo Agora ela vai sair correndo Ela Pessoal Ela correu atrás da menina Com o martelo Imagina essa menina Na casa dela Gritando Oh, mãe Oh, mãe Tem uma maluca aqui no Roblox Correndo atrás de mim Com o martelo Mãe Mãe Pessoal Escutem Sei que a festa Tava muito animada Badalada A festa animada dela Tem ela A irmã e a prima A Emily Vick foi na festa Ei A Emily Vick foi na festa Tão vendo aqui, chat? Cabelo vermelho É a Amy A Amy e a Kathleen A festa foi a Amy Scarlett A Amy e a... Calma, quem? O que é que eu tô falando? Escutem Sei que a festa Tava muito animada A festa animada dela Olha lá É ela A Kathleen A Emily Vick Faltou só o Lauzinho O Void E o Davizinho E o Robson Ele faz isso direto Eu faço Gente, o que eu fiz aqui? Pera aí Eu só tenho sete anos Eu só tenho sete anos O que foi isso? Que que aconteceu aqui, gente? Quem tiver assistindo isso Na TV da sala Nesse momento Quem tava assistindo isso Com o som alto aí? Achei que eu tinha pulado Pessoal Escuta Gente, eu sou daltônico Isso aqui não é rosa? Isso aqui não é rosa, gente? É sério Eu sou daltônico real Eu realmente sou daltônico, tá? Eu não tô brincando, não Isso ali não é rosa? Eu tô de fone Graças a Deus Graças a Deus Você tá de fone Não é rosa? Mas acabou Mano Mano Calma aí rapidão, gente Eu tô muito perdido A festa acabou Ela pegou o que na mão ali, ó? Ela pegou a bomba E aí ela explode Rapidão, gente A hora que ela explodiu a bomba Quem tá dentro da casa Foi pro Beleléu junto? Tipo assim O que que acontece A hora que ela explode Essa bomba aqui, ó? Na hora Calma aí Volta aqui A hora que ela explode Ó Essas duas pessoas Que tão na casa Na hora que ela explodiu a bomba Aqui, ó Boom, explodiu O que que acontece Com o personagem da bomba Nada? É só figuração É só tipo animação Ninguém morre E não acontece nada É só o barulhão E a explosão Não, teve uma que saiu correndo Eu não sei se vocês percebem Essa aqui, ó Na hora que ela vê a bomba Mas acabou Ela pegou a bomba Ó, essa aqui, ó Ó, fica olhando Repara nessa aqui, ó Puta maluca, mulher Ó, dá pra ver Só um fremezinho Dela correndo Ó, ó, ó Aqui ela já tava correndo Essa aqui foi pro Essa aqui foi pro sal Essa aqui mandou Não deu nem tempo Essa aqui tava digitando Mas essa aqui, ó Saiu, picou, mula Falou eu que não vou ficar Aqui nessa casa Puta maluco, meu irmão Eu tô indo Me embora É, você se imaginar Que essa festa Não daria muito certo, né, gente? Tudo que se bate Comigo dá errado Por que será? Mas é isso, pessoal O vídeo termina por aqui Espero que vocês tenham gostado Chega, vem cá Bom, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou de mais O react da Amy Scarlett Aqui no canal Se você gostou Deixa muito like Manda esse vídeo Pra pelo menos dois amigos Não esquece de comentar Assiste até o fim A palavra de hoje É microfone Se você assistiu esse vídeo Até aqui É Hoje a minha dicção Tá de um pateta Eu não consigo falar Eu não sei mais falar Eu desaprendi como que fala Se você assistiu esse vídeo Até aqui Não deixa de comentar Alguma frase Tá? Com microfone Fala assim Ah, Carlos Hoje comprei o microfone Carlos, hoje eu vou cantar Com o meu microfone Carlos, compra o microfone Qualquer coisa com o microfone Só não comenta sozinho Não comenta só microfone Fechou? Pra gente saber Quem assistiu o vídeo até o final Não esquece de deixar o like Se inscreve aí Comenta qual vídeo a gente tem Que reagir no próximo Beijo e tchau